Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o PS 2020 aqui no canal né pessoal Após dois dias parados eu volto com vocês, sinto muito, já peço desculpas né pessoal Porque desde que lançou o PS o canal está uma bagunça né cara E sim pessoal eu tirei esses dois dias de folga para eu me organizar Eu fiz um roteiro, uma lista de vídeos que eu pretendo sim soltar quase diários para vocês Então sim, pode ter certeza que a partir dessa semana teremos vídeos quase diários Talvez eu fale um dia ou outro porque minha vida está uma correria Mas sim pessoal eu estava postando muito poucos vídeos por causa da falta de conteúdo Então sim, eu já fiz uma lista bem legal de vídeos bem interessantes que eu tenho certeza que vocês vão curtir para caramba, beleza? Então vamos lá começar, hoje nós falaremos um pouco sobre as atualizações do PS 2020 Como assim? Bom, uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal é Bom Manoel, o que é DLC? Como é que funciona? É pago? Como é que são as atualizações semanais? O que nós receberemos? Então é bom nós aproveitarmos agora o começo de vida do PS 2020 para nós falarmos um pouquinho sobre isso Do que as atualizações semanais devem conter e do que as atualizações por DLC devem conter E quais são as diferenças entre essas duas? Tem muita gente que não sabe, então mesmo que você que entre aspas sabe Fica na frente do vídeo que talvez tenha coisa que você não saiba E vai ser muito interessante você que tem o PS ficar por dentro de tudo isso Saber realmente os conteúdos, os tipos de conteúdos que vocês vão receber daqui para frente É claro, como eu noticio vocês há uns 2, 3 anos, é óbvio que eu sei né cara O que realmente quer dizer cada uma delas e eu vou meio que explicar brevemente aqui para vocês, beleza? Bom, vamos começar a falar o que é DLC Que eu tenho certeza que é o que vocês mais estão familiarizados Porque vocês estão acompanhando direto aqui no canal Quem era do ano passado do PES 2019 Eu trouxe para vocês as informações das 6 DLCs E esse ano não será diferente Eu vou cobrir vocês de tudo que terá nessas novas DLCs Mas o que é DLC Manoelma? Bom, explicando resumidamente pessoal É um pacote de dados onde eles incluem coisas bem extensas Sim, vamos supor que é uma atualização que eles lançam de 2 em 2 meses Para deixar o jogo vivo E o que as atualizações contém? Vamos dizer que contém faces Sim, um pack surpreendente de faces Que podem conter 40, 50, até 60 faces novas Entre essas faces podemos receber faces novas Assim que estavam genéricas e irão ficar licenciadas Atualizações de faces sim, que são faces que estão presentes no game Porém, são antigas Como era o caso do Cassio no ano passado E eles vão lá e atualizam elas para uma face nova Ou até faces que foram resgatadas de versões anteriores Vamos supor que o cara está genérico Ou ele não está nem presente no game Vamos supor que a inclusão da Liga Chinesa no ano passado foi assim Não tinha Liga Chinesa, então não tinha o Alexandre Pato, por exemplo E após haver a inclusão da Liga Chinesa A nova face do Alexandre Pato, sim Que era uma face que já era antiga Porém, foi incluída assim no game Então eles também contam como face nova Ok, além de face, o que nós recebemos mais, Manoelba? Bom, nós também recebemos um pack de bolas Sim, mas é bem pouco, pessoal Bem raramente recebemos bolas novas É porque é mais normal eles executarem as novas bolas Dos novos torneios licenciados no começo de temporada Porém, é claro, quando eles não conseguem incluir a nova bola Vamos supor, do campeonato italiano, como foi o que aconteceu Eles aproveitam a DLC para fazer a inclusão Às vezes, novas taças também E uma coisa que é bem comum acontecer É recebermos um pack de chuteiras Sim, um pack de chuteiras realmente sempre está acontecendo Principalmente das novas parcerias Vamos supor, um pack da Nike, da Umbro, da Adidas Então, nesse ano que o jogo está aí no mercado Eles vão se lançando novos modelos E os jogadores, sim, vão jogando com esses novos modelos Então, sim, DLC em DLC Eles irão, sim, incluindo Ir incluindo esses novos lançamentos Entre aspas Dessas distribuidoras de chuteiras E essas grandes marcas Além disso, também, pessoal É comum recebermos um pack bem mais extenso De transferências Sim, atualizações de transferências Embora isso também aconteça na atualização semanal Eu vou explicar a diferença para vocês Principalmente aqui para nós brasileiros Porque como eu trouxe para vocês no último vídeo Nos últimos vídeos aqui do canal A Konami mesmo se pronunciou Falando que as atualizações semanais Do Brasil não ocorrerão Ou seja, eles sempre fazem atualizações semanais Todas as quintas-feiras E fazem, sim, as transferências dos times europeus Porém, os times brasileiros Não fazem parte dessas atualizações Mas não por culpa deles Mas sim pelos times brasileiros E pela bagunça que é aqui no Brasil Então, eles disseram, sim, pessoal Que irão aproveitar Tentar aproveitar A DLC 2.0 Para tentar atualizar esses times brasileiros E a DLC 2.0 Sairá no fim do mês que vem É claro, se você quer saber mais sobre essa DLC Se inscreve aqui no canal Bom, fora isso, pessoal O que mais deve conter? Um patch corretivo de jogabilidade Sim, e o que é isso? Eles vão se encolher Como vocês sabem Vamos supor A demo esteve aí, né, pessoal? Tivemos mais de um mês Para testar a demo Antes de comprar a versão final Então a Konami postou A demo, assim, com tanta decedência Propositalmente Para colher o feedback da comunidade E fazer as atualizações necessárias Mesmo que eu Eu, sinceramente Eu, Manoel Eu acho que não deu certo Eu acho que muitas coisas boas Que estavam na demo Foi, sim, retirada Mas, beleza Isso não vem ao caso Então eles foram, sim, aproveitando Para que no Day One Update Eles lançassem, sim Esses problemas Que esses problemas fossem corrigidos E isso vai acontecer de novo, pessoal Ou seja No final do mês que vem Quando a DLC 2.0 for liberada Receberemos, sim Algumas atualizações Em questão de jogabilidade Como toda DLC é de costume Receberemos, sim Um patch corretivo Que corrigirá E acrescentará Algumas coisas novas À jogabilidade Então caso você se encontre Satisfeito com a gameplay Do game A sua esperança De uma atualização De uma melhora De uma mudança É, sim, através das DLCs Então vamos esperar Para ver se a DLC do final Do mês que vem Irá corrigir esses problemas Que até então estão aparentes Também, pessoal É comum de recebermos Novos estágios Como vocês podem perceber Essa DLC, né, pessoal É algo bem robusto, né, cara Recebemos muitas coisas E muitos conteúdos Então novos estágios Também são comuns Aparecerem Tipo 3, 2 estágios Por DLC Então isso é bem legal E bem interessante É realmente com os conteúdos Que eles irão incluindo, né, pessoal E raramente também Pode aparecer alguma nova liga Como vocês podem ver São coisas bem extensas Então dá para se dizer Que a DLC É o pacote de dados De atualização do game Eles... Porque é claro Que eles não irão, tipo Entregar o PES 2020 E só irão incluir coisas novas Só no PES 2021 Não, eles vão aproveitando Esse ano E irão incluindo DLCs em DLCs E eu acredito que No PES 2020 Receberemos por volta De 6 DLCs Então sim 6 pacotes de dados Que irão incluir muitas coisas Lembrando que não é toda DLC Que inclui isso tudo Talvez uma DLC Falte estádio Talvez outra DLC Falte ligas Mas basicamente É isso que nós recebemos Através dessas atualizações Que é uma DLC Um pouco mais extensa Tá, Manoelba Nós entendemos o que é DLC E o que é atualizações semanais O que é que nós recebemos Essas atualizações semanais Que como o próprio nome já fala É a atualização que vem por semana De semana em semana Recebemos essa nova atualização Já fiquem eles cientes Que essa atualização Sai todas as quintas-feiras E o que é que nós recebemos Basicamente com ela Bom Eu diria pra vocês Que não recebemos muitas coisas Além do que transferências E a atualização para o MyClub Como assim? É... Durante semana em semana Pessoal Algo que é atualizado Normalmente é algumas transferências Da Europa Principalmente, né Da Europa Eles corrigem-se Os times europeus Vamos supor Tem uma nova transferência Eles não esperam A próxima DLC Lançar Não Eles atualizam Através das atualizações semanais Nós também recebemos Novos empresários Para o MyClub Um novo Match Day Galera Assim, um novo modo Match Day Um novo clássico Lá presente para ser jogado E também A avaliação de cortesia Do jogador É... Atualizada, né A avaliação de condição também Que é sim Falar se o jogador está bem Está em boa fase Se ele jogou bem, né Pessoal Os jogadores em destaque Também estão atualizados Então É uma atualização Que é mais voltada Para o modo MyClub Para deixar o modo MyClub vivo Então eles vão fazendo assim Atualizações semanais Para deixar esse modo rodando Né, pessoal É claro que recebemos Algumas outras coisas Como atualizações Dos jogadores Mas isso sim Eu diria que é Realmente para o MyClub Né, pessoal Para deixar o jogo atualizado E deixar o jogo Bem melhor E bem mais jogável Porque imagine Vamos supor Alex Sanchez Foi para o Inter de Milão E não ocorre Essa atualização semanal Só vai atualizar Só na próxima DLC E vocês vão lá Rodam a bola do MyClub E tiram ele do Manchester United Cara Vai ficar estranho, né, mano Então é por isso Que eles fazem mais Essas atualizações semanais É realmente por causa Do modo MyClub Então coisas Como jogabilidade Estádios Novas ligas Nós só receberemos De DLC em DLC Então fiquem Cientes, né, pessoal Que atualizações semanais São coisas mais para o MyClub Porém, é claro Que tem coisas incluídas Tudo bem que seja com menos impacto Mas tem coisas assim Que são incluídas Para o jogo em si Tem coisas que são interessantes Sim, que nós recebemos De semana em semana Porém, é claro Que é uma atualização Mais voltada Para os modos online E a DLC, pessoal É uma atualização mais extensa Um pacote de dados Onde eles incluem Muitos conteúdos Por isso que nós aqui no canal Sempre estamos mais interessados Pelas DLCs Porque Pelo que parece Essa DLC 2.0, né, pessoal Virou muitos conteúdos E entre eles Teremos uma boa melhora Do Campeonato Brasileiro Então isso é bem legal Sem falar que nós receberemos Por volta de 80 70 faces Por ser Uma das primeiras DLCs Do game É comum vir Mais faces mesmo Então fiquem ligados Aqui no canal Se você é novo Como eu já falei Mano, se inscreve aqui abaixo Porque é só aqui Que você vai ver Todas as informações Das DLCs Eu pretendo já trazer Essa semana Outro vídeo Falando sobre a DLC 2.0 Então fica ligado Não esquece de deixar O seu like também Aqui no vídeo Porque o vídeo de hoje Foi bem esclarecedor Para a maioria das pessoas Que não tem total consciência Do que é a atualização Semana Ou do que é a DLC E você que tem um peso Você tem que saber O que é isso Senão vocês vão Receber coisas Que vocês nem sabem O que é Vai aparecer uma DLC No seu jogo Para você baixar E você nem sabe O que é E você só vai ver Caramba, novas coisas Então por isso Que é importante Você estar inscrito no canal Porque eu vou cobrir vocês De tudo que essas DLCs Irão conter Se terá um novo estádio Eu vou falar para vocês Se terá uma nova liga Eu vou falar para vocês Então se inscreve aqui E ativa o sininho também Bom, eu já enrolei demais Espero que vocês tenham curtido Galera, vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau